E o governo federal anunciou hoje a liberação de mais de 2 bilhões de reais para recompor o orçamento de universidades e de institutos federais. A recomposição do orçamento foi anunciada em um evento com reitores de universidades e institutos federais. No total serão 2 bilhões e 400 milhões de reais. Isso será parte para a recomposição do orçamento discricionário das universidades e institutos federais e parte para as obras, parte para as ações importantes para os nossos estudantes e professores de toda a universidade. O presidente Lula deve assinar uma medida provisória nos próximos dias garantindo a retomada de obras paralisadas. Veja que engraçado, o Camilo me disse que eu posso inaugurar o campo de São Bernardo do Campo da Universidade Federal. Eu pensei que já estava pronta há anos. Eu pensei que a Universidade Federal de Osarque estava pronta. Não está. Eu pensei que a Universidade Federal da Zona Leste, que foi anunciada, o Haddad deu um terreno, mas nem começou. Ora, se a gente anuncia as coisas e não faz, as pessoas perdem credibilidade. As pessoas têm que saber o que vai acontecer, ninguém pode ser pego de surpresa. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos tentando restituir ao Brasil a conversar pelas nossas universidades. A Educação Superior Pública Federal sofreu com bloqueios e congelamentos de recursos durante o governo Bolsonaro. Só no ano passado, os institutos tiveram perda de 300 milhões de reais. Nas universidades, o corte foi ainda maior, 760 milhões. Ao longo dos últimos quatro anos, universidades e institutos perderam cerca de 30% do orçamento. Depois de quatro anos ou mais de diminuição crescente dos nossos orçamentos, e mais do que isso, como sabemos, de ataques às universidades que eram continuamente detratadas, no segundo semestre do ano passado, em agosto, creio, quando foi enviado o orçamento de 2023, a PILOA, reitores e reitoras entraram num estado de imensa apreensão. Se 2022 já se afigurou um ano praticamente impossível para as nossas instituições, universidades e institutos federais, vimos com a proposta enviada ao Congresso pelo governo passado que 2023 seria impossível, absolutamente impossível. A retomada dos níveis orçamentários das federais era uma campanha de Lula. A recomposição busca igualar o orçamento ao nível de 2019, na pré-pandemia. Os recursos foram viabilizados pela PEC da Transição, aprovada no final do ano passado.